Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar do Ciro Gomes, que mandou a real ontem, meu amigo. É, o Ciro Gomes não tá de brincadeira, não. Ele falou textualmente que tá todo mundo roubando no governo Lula. E provavelmente é verdade. A gente sabe que o Lula tá ajudando os amiguinhos todos e coisa e tal, dando cargo. Isso a gente sabe que tá, uma filha da putagem danada. Agora, que além disso tá tendo roubalheira... Meu amigo, o pessoal elegeu um ladrão corrupto condenado. Vocês achavam que ia ter o quê no governo brasileiro, não é mesmo? Essa notícia foi sugerida por Lascados com L, Servidor Público Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Ciro Gomes, ele fez uma palestra num evento da Câmara de Diretores, Dirigentes Logistas de Fortaleza. E ele disse que tá todo mundo roubando, assim como aconteceu em gestões anteriores. Não, não, tem uma diferença, Ciro. Porque nas gestões anteriores, ninguém tinha autorizado as pessoas a roubar, né? Agora, bem ou mal, o que você vê? Você tem um país em que a cúpula do governo foi autorizada a roubar. Para pra pensar. O Lula roubou pra caramba. Todo mundo conhece o que foi o mensalão. Todo mundo sabe o que foi o petrolão. O Lula foi condenado por corrupção. Foi pra cadeia por corrupção. Todo mundo sabia que o Lula é corrupto. E o pessoal votou nele. Então, na verdade, é mais do que isso. Não é apenas que o Itatia voltou a roubalheira toda que tinha antes. Isso a gente sabia que ia voltar. É que agora essa roubalheira é chancelada pelo voto popular. O brasileiro foi na urna. Eu já disse, por exemplo, eu não entendo como. Não entendo como as pessoas fizeram isso. Tiveram coragem de ir lá e votar 13. Uma única pessoa teve coragem de fazer isso. Eu não consigo entender. Mas, no entanto, um monte de gente foi e digitou 13 na urna lá. E, em última análise, chancelou a roubalheira. Falou, não, tá beleza roubar. Pode roubar. Com que cara agora alguém no governo vai virar e vai falar Pô, gente, vamos maneirar aí na roubalheira. Vamos parar de roubar. O pessoal vai falar assim, não, pô. Peraí, mas o povo falou que aceita isso. O povo disse que tá ok. O povo deu ok pra corrupção. O que a gente vai fazer agora? Ninguém tem mais moral de falar nada. Agora virou carro sem freio e ladeira abaixo, meu amigo. Ninguém segura isso. Porque, né, quem é que vai levantar a voz e vai falar Não, peraí, não pode roubar, não. A Constituição disse que não pode roubar. Uai, mas o povo brasileiro votou a favor da corrupção? O povo brasileiro disse que podia roubar, né? Então, como é que vai fazer agora? Cada pessoa que votou 13 lá na eleição, vocês sabem, tá dando, justamente, deu a chancela dessa pessoa dizendo que não, corrupção tá ok. Corrupção pode. Votou num corrupto como Lula, né? Então, não tem alternativa. É a mesma coisa. Não pode reclamar também de roubo de celular. Ah, roubaram meu celular na festa. Porra, se tu votou no Lula, meu amigo, tu votou nisso. O Lula falou com todas as letras antes da eleição de que o negócio que rouba celular é vítima da sociedade, que só quer tomar uma cervejinha e coisa e tal. Então, pronto, não pode reclamar. Foi o futuro que vocês escolheram, né? Enfim, vocês não. Porque eu sei que quem assiste meus vídeos aqui não fez tamanha brutalidade. Mas, de qualquer forma, entenda, o Brasil, de forma geral, votou e decidiu isso, né? É o que tá dizendo. Enfim, o Ciro Gomes virou aqui e falou, olha só, a gente sabe que tá todo mundo roubando. E onde está roubando? Por exemplo, na Codevasp, a companhia do Vale do Rio de São Francisco. Bom, verdade seja dita, essa companhia sempre foi um negócio de roubalheira mesmo, tá? Sempre existiu pra roubalheira. Tá todo mundo roubando, igualzinho. Não tira nenhuma diferença de coisa nenhuma, né? Vem lá, deputado, oferece uma patrulha de trator. Ah, no caso, você vai ver o preço do trator, tá 150% de superfaturamento. E é isso daí. E é o padrão que tem sempre na política brasileira mesmo. Já era assim antes. Agora, quando o povo brasileiro diz que tá ok roubar, pode roubar, votou ali no corrupto, um cara condenado por corrupção, um ladrão socialista, o pessoal foi lá e votou nele. Aí, meu amigo, agora que não tem o que fazer, né? Agora é entregar, vai lá, deixa roubar, né? Eu, como libertário, já falei pra vocês, eu não tenho problema nenhum com corrupção. Aliás, eu gosto de corrupção. Eu acho que corrupção é uma coisa positiva. Por quê? Porque ela enfraquece o Estado. Eu, como anarquista, como alguém que quer o fim do Estado, eu acho que quanto mais corrupção tiver, melhor. Bom, melhor. Enfraquece. Para pra pensar. Se você for preso por um daqueles crimes abstratos que não deveriam existir pela ética libertária, mas existem no ordenamento jurídico, né? Contrabando, não sei o que lá, né? Por que que contrabando é crime? Me explica. Você compra num lugar, não agrediu ninguém, pagou em dinheiro, pegou a coisa lá, trouxe pra um outro lugar, vendeu pra outra pessoa, também sem agredir ninguém, entregando a mercadoria. Por que que isso é crime? Não tem lógica nenhuma isso. Não tem por que isso ser crime, né? Mas, enfim, são os chamados crimes abstratos do pessoal aí. Mas, se você é pego fazendo um crime desses num país que não é corrupto, você tem um problema. Você vai enfrentar cadeia, você vai ter que pagar grana e coisa e tal. Se você é pego num país em que tá chancelado, né? Que o povo votou dizendo que pode ser corrupto, de repente o guarda da fronteira fala, ó, dá um cinquentão aí, tá tudo certo, porra. Beleza, aí, pronto. E passa pra frente, beleza. Olha só, do ponto de vista libertário, é muito melhor. Tu teve um prejuízo? Teve, né? Mas, para pra pensar. Qualquer pessoa armada que te para num lugar e exige algum dinheiro, você vai dar, né? Se o cara do PCC parar o seu carro, apontar uma arma pra você, me dá cinquentão aí, o que você vai fazer? Você vai dar, né? Então, assim, não tem diferença nenhuma dos dois casos, né? Perder dinheiro pra gente armada faz parte da vida. Então, assim, do ponto de vista libertário, eu acho lindo a corrupção. No final das contas, tá perfeito isso daqui. O problema só do Lula, como eu sempre deixei claro pra vocês, aliás, desde a época dos protestos contra o Lula, lá de 2013, coisa e tal, eu sempre protestei pela questão do socialismo. Isso é que é o erro. Isso é que é o problema. Ele querer implementar essa agenda socialista de controle, de censura da mídia, de censura das pessoas, isso é o problema. A corrupção, meu amigo, faz parte do pacote, já tá normal já isso daí, né? O pessoal tá trazendo aqui a informação da República dos Amigos, né? Aquilo que eu falei, ele tá criticando aqui particularmente o Cristiano Zanin, o Demérito Magnolia, né, que foi um dos responsáveis por eleger o Lula, foi um dos que deu chancela, ó, pode roubar, pode roubar, porque tá beleza na visão do Demérito Magnolia. Então, ele tá dizendo que o Zanin, que absurdo o Lula nomear o Zanin e coisa e tal, né? Não, meu amigo, é isso daí. Todo mundo sabia que o Lula ia voltar no modo vingança, ajudando os amigos, apoiando os amigos que apoiaram ele na época da cadeia e tentando sacanear quem foi contra ele nesse meio tempo e por conseguinte todo o povo brasileiro, porque o povo brasileiro em determinado momento se uniu contra o Lula justamente pra tirar a Dilma e tirar essa roubalheira do PT todo. Então, o Lula quer atingir essas pessoas. E tá fazendo isso muito bem, tá ajudando todos os amigos, prejudicando os adversários e fudendo o povo brasileiro completamente com roubalheira. Então, é isso daí. Acho que não tem nada de errado aqui, não, né? Você votou nisso o demérito, você escolheu esse caminho, né? Aqui também, outra história que tá saindo aqui é justamente que o Lula disse pros aliados lá do Norte e Nordeste, Jader Barbalho particularmente, que ele não medirá esforços pra levar a COP30 lá pra Belém do Pará, né? Parece que a COP30, ela vai ser realizada em 2025, ainda não escolheram um local e Belém do Pará é uma das sedes possíveis pra COP30. A COP30, vocês sabem, é aquela palhaçada em que um monte de milionário no mundo todo pegam jatinhos queimando combustível pra caramba pra ir num determinado lugar e dizer que as outras pessoas não podem gastar combustível, que não, que petróleo é ruim, que não podemos queimar carbono e não sei o que lá. Uma hipocrisia que, putz, chega a doer de tão hipócrita que são essas reuniões da COP. Mas, enfim, por que o Barbalho quer isso? É Jader Barbalho, não é o filho dele, né? Como é o nome do filho dele? Agora eu não lembro. Bom, quem se importa com o nome do filho do Jader Barbalho, né? Enfim, qual que é a história ali? Ele já falou aqui, não, olha só aqui. A cidade precisa de uma série de melhorias pra receber o evento internacional. Ó, 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 ó. As melhorias chegando. Ih, rapaz, vai ter uma tal de melhoria lá com o Odebrecht pra um lado, o OS do outro. Ih, rapaz, vai ser muita melhoria. O bolso da galera, ó, vai dar uma melhorada, meu amigo. Você põe, ó, as obras esquecem. Vai ficar tudo pela metade, igual fizeram as obras da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Ficou tudo pela metade aí nas cidades brasileiras. O que ficou pronto virou elefante branco, que não serve pra nada e coisa e tal. Mas, ó, dá uma melhorada no bolso da galera, meu amigo. Pode se preparar, ó. Uma série de melhorias. Vai ser melhoria no bolso da OAS, melhoria no bolso do Odebrecht, melhoria na bolsa do Lula, melhoria no bolso do Jader Barbalho, dos amigos da galera, esse bolso de todos. Sabe o bolso de quem que não vai melhorar com essas melhorias? O meu, o seu, nem do pessoal lá de Belém do Pará também não vai melhorar, não. O bolso que vai melhorar é o bolso da galera amiga do Lula, né? Mas, enfim, o pessoal votou nele. Fazer o que, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.